A gente tem na cidade a Brás também, que procura atender os familiares, né? O Alzheimer afeta a qualidade de vida do paciente e das pessoas que convivem com ele. E é muito difícil você saber como você pode ajudar o familiar, né? Então, essa família também precisa de um apoio. E a gente não tem um serviço da prefeitura. A gente tem a Brás, que é uma entidade sem fins lucrativos e que faz esse apoio para a população hoje. Legenda Adriana Zanotto